Nesse vídeo aqui eu quero mostrar a vocês como encontrar o coração no mercado, em O Coração, capítulo 2. Vocês precisam do coração para iniciar o ritual e para abrir a justa posição. Eu vou mostrar aqui só como pegar o coração, que é o objetivo desse jogo, mas se vocês quiserem algo mais completo, já tem um vídeo mostrando como é que se inicia o ritual. Tranquilo? Peçam que eu coloque o link na descrição para vocês. Então, para pegar o coração, vocês vão continuar aqui por esse caminho. Eu vou puxar o mapa aqui na frente para vocês verem onde é que eu estou. Vou puxar aqui o mapa, a gente está nessa localização e eu vou querer vir nessa cabana aqui. Então, eu vou dar a volta aqui, tem aquela placa que estava ali e são essas cabanas aqui. Dentro dessa cabana tem a shotgun. Peçam, está ali, general store, a gente vai entrar aqui nessa porta. Ok? Nessa localização. Ali dentro tem a shotgun, aconselho vocês a pegar, galera. Eu já fiz um vídeo mostrando como é que se pega a shotgun. Se vocês quiserem, peçam que eu coloco o link na descrição para vocês. Depois que vocês pegam a shotgun, por quê? Porque vai vir o boss para frente, tem outros inimigos mais fortes e tal. Então, vocês precisam da shotgun para enfrentar esse inimigo. Já aconselho vocês a pegar. Tudo bom? Então, agora é matar esse cara. Pronto, faleceu. E o coração vocês vão encontrar aqui. A shotgun está do lado direito. Como eu já disse, eu já mostrei no vídeo como é que se pega. Peguem tudo o que vocês conseguirem. Vocês vão precisar para frente. Para o boss. E agora, aqui, vocês vão usar o L1, se eu não me engano, para poder destravar aqui o coração que vai estar ali dentro. É só pegar ele e está de boa. Isso aqui, para mim, bugou. Eu não consigo pegar. Em algum lado, buga. Eu venho aqui de lado e pego. E o coração está ali dentro. De boa? Então, é isso aí, pessoal. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Tamo junto. Até o próximo. Valeu!